E mais de 4 bilhões de reais vão ser investidos em obras de ampliação e modernização dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo e Brasília. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o financiamento nesta terça-feira para os concessionários dos aeroportos. O maior do país, Guarulhos, vai ser apoiado com 3 bilhões e 400 milhões de reais. E o de Brasília, com mais de 797 milhões de reais.